Música Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo que vocês amam, que é de receita caseira Inclusive essa receita, que vocês estão me pedindo há muito tempo Serve para o crescimento do cabelo, alinhar os fios, dar brilho Deixar as pontas mais bonitas, enfim gente Tô usando um ingrediente natural também nessa receita Que é inédito aqui no canal Nunca usei nenhuma receita aqui do canal Porque eu estava testando ele de várias formas Vocês vão ficar chocada com o poder desse ingrediente natural Que serve para deixar o cabelo mais brilhoso, alinhar os fios, hidratar Fazer o cabelo crescer, enfim gente, é maravilhoso mesmo E vocês podem usar de várias formas Tanto para só finalizar o cabelo ali, depois enxaguar para dar brilho e hidratar Quanto na raiz do cabelo, porque não deixa a raiz oleosa Quanto na misturinha, do jeito que eu fiz nesse vídeo Para você hidratar o cabelo todo Gente, enfim, maravilhoso Eu tô passada, chocada Se você gosta de vídeos de receitas caseiras, já deixa seu like Se inscreve no canal, se você é nova por aqui Seja muito bem-vindo a essa família de lindonas E me siga lá no Instagram, que lá também tem receitinhas pelos stores E também no feed, tá bom? Me siga lá, que é a Julia Dorma E bora lá começar esse vídeo Ah, gente, antes de começar a receitinha, deixa eu dar um recado rapidinho pra vocês Continua a promoção de Black Friday lá na loja Beijo Pink Ou seja, a Black Friday acabou Mas continuamos com a ressaca Black Friday Usando meu cupom Julia Dorma você tem 20% de desconto em todo site Inclusive nos ingredientes que eu usei nessa receita, tá? Então aproveita pra comprar seus óleos vegetais, máscaras, tudo que eu uso no cabelo Tem lá nessa loja que é maravilhosa, indica muitos anos pra vocês Vou deixar o link aqui embaixo E agora sim, bora lá começar esse vídeo Então vamos aos ingredientes da nossa receitinha de hoje Primeiro ingrediente é o iogurte natural, que eu já usei aqui no canal E no cabelo ele tem o poder de repor os lipídios e nutrir e dar muito brilho aos fios E o nosso ingrediente principal é a cana-de-açúcar, gente Vocês não tem noção como ela deixa o cabelo brilhoso E ela tem vários nutrientes É uma bebida super nutritiva e assim como a água de coco que eu já mostrei aqui no canal Pode ser usada nas hidratações caseiras Também vamos usar a ampola Cresce Pelo Que é maravilhosa pra estimular o crescimento do cabelo Indico muito esta ampola pra você usar nas suas misturinhas Ou usar ela pura no couro cabeludo também E vamos usar também uma máscara potente que possa ser aplicada no couro cabeludo sem deixar oleoso Então eu indico da Cresce Pelo, que você já conhece há muitos anos, né Sempre indico ela aqui no canal Que ela estimula o crescimento do cabelo e pode ser aplicada na raiz Então em um recipiente você vai colocar uma colher de iogurte natural Vai também colocar duas colheres, mais ou menos ali, de cana-de-açúcar Se você colocar um pouquinho mais não tem problema Vai colocar também algumas gotinhas da ampola Cresce Pelo Vai colocar uma colher da máscara Cresce Pelo Essa máscara é super hidratante e vai dar uma consistência pra nossa misturinha Então depois de você misturar bem, você vai reservar e vai lavar seu cabelo com shampoo Indico você lavar com shampoo de crescimento E esse shampoo Cresce Pelo é um dos meus preferidos para crescimento do cabelo Já fiz resenha pra vocês, já fiz foto de antes e depois Este produto é poderoso pra realmente estimular E é um produto fitoterápico, gente Tem vários ingredientes naturais na composição Então depois de desembaraçar os fios ali, né? Depois de você enxaguar bem o cabelo Você vai desembaraçar bem o cabelo pra poder aplicar a misturinha E começa aplicando ali, mecha por mecha, como eu sempre faço E quais são os nutrientes da cana-de-açúcar, gente? Ela é rica em ferro, cálcio, vitaminas que fortalecem os fios e também estimulam o crescimento do cabelo Como a vitamina A e a vitamina E, que são fortes aí, né? Para estimular o crescimento do cabelo Então você vai aplicar no cabelo mecha por mecha Inclusive na raiz, tá? Não vai deixar oleoso, não se preocupe Eu já testei várias vezes e não deixa, tá? Não esqueça de finalizar com uma massagem ali Estimulando o crescimento do cabelo Uma massagem com a ponta dos dedos em movimentos circulares, tá bom? Depois de você aplicar em todo o cabelo, você pode usar uma escovinha pra espalhar melhor a hidratação Eu gosto de fazer isso pra que todo o cabelo receba os nutrientes que eu estou aplicando Depois é só enrolar o cabelo e colocar uma toquinha pra abafar Eu deixei agindo 20 minutos, tá? Mas 15 minutos já é o suficiente Depois disso, gente, é só enxaguar o cabelo e o cabelo fica lindo Fica super brilhoso, soltinho, a raiz não fica oleosa Inclusive essas imagens aí são do dia seguinte Meu cabelo não estava nada oleoso E também já vai ajudar a estimular o crescimento do cabelo e fortalecer os fios Maravilha, né? Como eu falei aí na receitinha, você pode usar esse ingrediente natural pra finalizar o cabelo Só aplica, deixa agir, deixa uns 10, 15 minutinhos e enxágua Pode usar na raiz do cabelo Pode usar ele só como finalizador ali pra dar brilho, né? Dá uma enxagada depois pra não ficar com açúcar no cabelo Porque é um ingrediente bem doce E você também pode misturar aí nas suas receitinhas caseiras, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de passar lá na loja e aproveitar essa promoção que vai só até o dia 10, gente Então aproveitem, ressaca da Black Friday lá na loja Beijo Pink Com todos os produtos que eu amo de cabelo Olhos vegetais, naturais, cresce pelo, shampoos de crescimento Enfim, todas as marcas que eu amo, faço resenha pra vocês Tem lá na loja, tá? E lembrando que você ganha essa necessaire quando você faz a compra lá na loja, tá? Vou deixar o cupom aí, que é JULIA BLACK Continuamos usando esse cupom com 20% de desconto pra vocês, tá bom, lindonas? Deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Então é isso, meus amores Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!